A decisão do Tribunal Regional do Trabalho de suspender a greve dos rodoviários, que estava programada para acontecer na próxima segunda-feira, foi motivada por uma ação da Prefeitura de São Luís por meio da Procuradoria-Geral do Município. Segundo o Procurador-Geral do Município, Marcos Braide, estão ausentes as razões legais que autorizem a deflagração da greve. Deste modo, a Procuradoria agiu para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Ainda de acordo com o Tribunal, o Tribunal determinou uma audiência conciliatória na próxima segunda-feira, às 9h, no gabinete do relator. Ana Tereza, de volta ao estúdio.